Música 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 Olá players Seja bem vindo para mais um vídeo, uma série do canal, 2 2 Charles, eu não sei se isso vai ser uma série talvez sejam uns 3 episódios bom, eu tenho que explicar o que aconteceu eu gravei uma série inteira desse jogo, ficou com acho quase 10 episódios, o que aconteceu eu descobri que no final da série o meu microfone apareceu, ficou tudo zoado, parecia que estavam estourando o microfone parecia que eu tava soprando o microfone o vídeo inteiro, ganchado agora eu consegui arrumar um pouco né, eu vou poder jogar eu cheguei até o final do jogo só que na verdade foi 10 episódios, o que eu tô falando não tenho ideia não, não foi 10 episódios eu acho que foi uns 6 episódios eu cheguei até o final do jogo só que eu não fiz nenhuma missão extra só fiz missão de arma e o que aconteceu, cheguei lá não consegui dar no bicho, tive que resetar tudo de novo, eu lembro que eu comecei a jogar no reset só que eu não cheguei a terminar então né, já sei tudo do jogo, mas né quer dizer, eu sei mais ou menos eu não lembro muito, bom, só vamos jogo novo, sim não sei quanto tempo vai ter essa série quantos episódios eu vou fazer todas as missões só não vou pegar todos os scrapes eu sei que foi um tempo desde a última vez que falamos mas algo que aconteceu nas minas que eu estou superviando não, confia em mim, você vai fazer tempo para isso você está procurando algo grande para manter seu museu em negócio bem, há algo grande naquela islanda, realmente grande tantos amigos e mesmo meu próprio filho ainda estão lá se alguém puder trazer essa coisa é você será a maior atração que a cidade já viu e você pode ajudar um velho amigo sim, encontre-me no doco no sol espero que você esteja pronto para um pequeno monstro atrás Eu não vou ficar olhando ela chegando, porque pelo amor de Deus, né? É uma ilha onde os minerais pegam suas próprias ruas. Fique perto, Charles não é a única coisa que se preocupa por aqui. Eu acho que ele não foi muito longe. É, eu acho que dava para ter ido um pouquinho mais longe, né? Há um trem de trem na cima da rua. Um dos operadores de trem foi morto em brevemente por um beijo, então o seu carro velho deveria estar lá. Se pudermos chegar lá, poderia ser uma ferramenta indiscutível na nossa jornada. Fique perto. Nós não queremos estar expostos por muito tempo. Não, 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 não Coloque a localização nela, veja se a chave está lá, e eu vou olhar um pouco mais aqui. Só colocar para um diferente, tá? Pausar, eu acho tudo certo, né? Pular, correr... Não, daí aqui nesse caso eu ia colocar de... Será? Ctrl... Se eu goste de pular... Ok, né? Então tudo aqui mesmo? Não quero marcar... Ah... Uma coisa que é tensa nesse jogo é que você pode morrer a qualquer momento, se eu não me engano. Depois desse tutorial você morre... A qualquer momento, não importa se está fazendo missão ou não. Ui, uma chave... Tipo, eu não vou platinar o jogo também, eu não vou colocar todos os clips no mapa inteiro. Vou pegar o máximo que eu conseguir. Como que eu faço para tirar o negócio do mapa mesmo? Ah, eu estou achando meio ruim eu ter colocado assim, né? Preciso colocar do tab. Não sei. Ha, 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 ha. Bom para você! Parece que você encontrou. Abre essa porta e leva o caminho. Tá, primeiro temos que lutear. A única coisa que eu prometo é que eu vou fazer todas as missões. Quer dizer, eu acho. O que é que tem aqui? Acho que não vai ter nada ali mais, né? Só o meu trem. Se tem que comprar tinta para ter. Tá, eu não tenho sucata. Acertei um. Um. Tá, eu tenho que morar um pouquinho para baixo do alvo. Entendi. Entendi. Estou acertando? Ah, éom. Acontece os caras, eu esqueci. Nossa, eu sumonou aqui. O interior é um pouco frio, mas tudo parece ser intacto. Aquela arma que você estava olhando não estava aqui quando eu fui evacuado da isla. Mas é claro que parece divertido usar. Nós podemos ligar o Charles com ele e levar ele para baixo antes de que ele nos veja vir. Você está pronto para pegar essa coisa para uma espécie? Sim, garoto! Estamos vindo para você, Charles! Você está na esquerda? É ele! É ele! Pegue a arma! Pegue a arma! Pegue a arma! Não deixe a arma sobre ele! Ele não está tomando o suficiente! Pegue a arma! Pegue a arma! Repcial就是 isso! Ele não dispõe de terminações Mona good. Não Folks! ... Falta, mas algum dia é, às vezes Eu pensei que ainda pudemos afastar diversion dos tempos. Sabe, meu senhor! Mочки, desce... É, então né, esse pro homem tutorial né, o tutorial foi este eu sinto muito pelo homem tutorial, então vamos poder começar o jogo, o tamanho do mapa, tá, qual que vai ser a primeira missão que eu vou fazer, primeiro eu vou fazer essa área aqui, essas 5 missões, tá, então é só ir reto eu acho né, ah não, eu apertei eu ir para interagir, ah não quero fazer isso aqui, tá, consigo uma arma, é eu acho que é bom, tá bom, eu não expliquei muito do jogo, eu queria ter muito esperado lá no desenho do trem lá, isso a gente tem que matar o trem aranha, a gente vai estar nesse trenzinho aqui, eu vou ter que fazer missões, com o sucato que eu tô achando que a gente pode, tipo, recuperar a vida do trem e melhorar ele aqui na velocidade, no dano e na armadura, a velocidade dizia que no início é muito bom melhorar a velocidade, mas o dano e essas coisas também, eu não sou um expert do jogo não, eu nem zerei ainda, pera, que eu vou ter, deixa eu ver, para o trem, isso, ah, eu tenho que se girar, isso aqui é verdade, quantas vezes eu já morri por causa disso, eu não ferrei muito por causa disso, é que eu quero ir reto, isso, é, eu ia virar, eu achei que ia dar problema ali, tá, é só ir reto né, nossa, olha onde tem uma missão, tá, eu acho que vou aproveitar fazer essa e já vem correndo para essa, porque é óbvio que o trem não vai chegar ali né, tá, estou chegando, é ali naquela negócio branco ali, definitivamente isso aqui, para o trem, é só para o lado do trem que ele para sozinho Eugênio nos disse que teremos um novo vendedor, eu acho que seria você, tem algum metal na sala de balcão da minha casa, que você poderia usar para reparar e upgrade o trem, aqui é a chave, e, mesmo que a balcão está ali atrás de mim, eu vou só marcar na sua mapa de qualquer forma, como uma nota de lado, fala com alguém aqui, e eles vão fazer o que querem para ajudar, alguém não usando uma máscara, ou seja, veja a balcão e que usa a máscara e fique meio tenso, mas vai formar mesmo, nossa, tá, vamos por aqui, aqui, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E quando é nós ainda estaremos aqui, quando a gente chegar, boa sorte o Dinoson contando com você É né, acho que não está contando mais não Não estou... Não estou correndo não Não estou indo Como estou indo? Ó, onde que é a missão? É aqui Então já corre para cá, porque o jogo já desapareceu agora há pouco Então acho que dá para fazer essa missão aqui primeiro E aí? Bem, olá, Darno! Eu faço um pão fresco com ingredientes para o meu próprio esmeralho. Mas eu soube um copo na isle na esmeralda. E se você estiver lá e me levar, eu te pagar um pouco de desculpa. Mas, você vai ter que ser cuidado com o monstro de um pão. Tenha um olho para ele, se esclarecer. E eu não me lembro que ele é um pão fresco. Se você estiver ainda, ele é tão lindo como um pão fresco. ah cara eu lembro de nós tava é só que tem monstros secundários aqui olha onde que é o bagulho e não dá para o lado aqui não dá aqui se eu mexer agora morro e isso aqui ó e embora eu devia demorar parou o charles pode aparecer aqui vai embora isso o que vai chegando Tô na terra? Tô Ai, tá, tá, tá Um peixe Tá Tem que você voltar Parou É, eu achava que era mais difícil, mas o problema era se o Charles aparecer Parou Pode ser Pode aparecer Em qualquer momento do jogo Eu acho que só dentro das minas Que não Agora quando eu fico nessas plantas é a pior coisa, porque eu não consigo ver ele direito Agora eu não fiz ele da parte, eu não consigo subir aqui de volta, porque eu lembro não dá A gente morreu, eu tenho que ir lá, voltar a pegar carne, ver tudo de novo Sai daqui Sai daqui Só descanese que ele não vai sair daqui, né Ai, fui Tó Nossa, agora ele deu um cagacinho Mas olha, ele deu um cagacinho mesmo Tá, eu tô no trem Pra cá Como é que eu vou subir ali de volta Porque eu meto aquele cara ali Não dá pra subir por aqui Tá, eu acho que eu terminei a missão pela mulher, né Acho que eu não preciso fazer mais nada Aqui, ó Tá, primeira missão, né As primeiras já foram Isso foi tenso Tá, eu já fiz a missão com ela Que isso Ah, eu fiz Tá Então vamos pra cá, né Não vou nem marcar o que fizeram o mapa, só vou reto Tá, pera Vira o trem, melhora O que que eu vou upar aqui? Um pouco de card Hum Já não tem Eu preciso agora Ah, mas acho que não passou pra nada, né Tá, velocidade é bom ter no início bastante velocidade Para de ficar apertando isso Velocidade é só bom no início do jogo Porque mais pro final Fica meio inútil Porque eu acho que no final você não precisa de velocidade É verdade, o que eu lembro Eu não vou ficar me falando o que aconteceu no final do jogo, né Eu lembro mais ou menos também Olha, cara, eu sei que você é um monstro Você é um monstro Mas você não pode ganhar meu respeito sem te manter Seiberando Se for Estou batendo por algumas horas, eu não perco nada, mas um sujeito. Eu tenho algumas picas de lockpicks, mas não sei como usá-las. Se você puder tirar essa caixa aberta, você vai ganhar meu respeito. Eu posso te dar um pouco para ajudar a melhorar o seu treino. Eu peguei a lockpicks. Ah, não lembro de ser aqui. Vou fazer isso daqui. Ok. Não quero inventar o botão. Nossa, querido estranho, não tem nenhum escape por aqui. Acho que na hora não. Aqui deve ter coisa para roubar. Não é possível que não tenha nada para roubar aqui. Aqui, olha. Falei que ia ter coisa. Rei de loot. Outro rei de loot aqui, né? Eu sou o rei de loot mesmo. Nossa, e olha o que eu sempre pedi a lootar em jogos. Bem... Os dedos gostosos aqui têm o caixa de lockpicks. Ha! Ah... É um pedaço estranho de burro que eu encontrei dentro ali. Mas deixei de ser francamente. Eu deveria ganhar meu respeito. Então, aqui são alguns peças. Como eu prometi. Aêêêêêêêêêê! Quanto? Olha... Eu vou primeiro para a missão da arma, eu sempre vou ficar pertinho do Wii, eu não sei nem porque eu coloquei o Wii no inventário. Eu acho que eu vou mudar isso, oh meu deus, onde que é o negócio, peraí, configurações, movimento de tecla, inventário I, tá bom? Cadê o botão esquerdo? O botão esquerdo mal usando tanta zombação. Ah, mas... Eu fiz um pequeno flamethrower como adicionamento do meu plano de defesa de espada, mas, como você pode ver, é um pouco... Ah... Ficou... Ah... Ah... Eu gostaria de salvar o fogo, mas... Se um flamethrower, de alguma forma, ainda funciona depois que o fogo morre... Bem, você pode levar. Eu acredito que você é o monstro que as pessoas estão esperando, então... Uma arma como essa pode vir aqui em handy. Então, se eu só ir embora daqui, você vai ficar pegando fogo pra sempre. Que legal. Tá, eu acho que eu não tenho que entrar aqui. É, eu definitivamente não tenho que entrar ali. Aqui eu posso pular em cima, eu não vou nem testar. Tá... O que que tem aqui sobre pra roubar? O que que tem aqui sobre pra roubar? O seu bug é legal, aí. Tá, eu tenho que vir aqui? O que é isso? Ah... Ah... Pronto, tá com água no negócio. Usando o tanque de água para lançar o fogo. Puro gênios! Uhul! Aqui, pegue o bug spray. A causa desse caos. Eu não quero ver ele em algum lugar próximo aqui, de novo. Chute! É isso, né? Espera aí. Tomar água não é importante. Ah, tá serinho. Cadê? Hum, é tanta laranja. Cadê o bagulho? Eu peguei? Eu não peguei esse... Agora tenho quase certeza que eu não peguei esse negócio. Aonde que tá esse lancha-chamas? Eu espero que tenha pego. Só não vou ficar um pouco louco. Um pouquinho louco. Só um pouco. Só vou ficar com raiva se eu não tiver pego isso. Acho que vai ser Junkman Seasons na minha primeira run. Tá, será que eu consegui? Ah, aqui. Ó. Eu desacelero. Desarma feita para desacelerar. Porque não, não só chamas e fica quente rápido. Eu não lembro. Eu posso vir aqui, fazer isso daqui. Vim aqui e ó. Começar a tirar. E aí, ó. Uma boa estratégia, né? Na verdade, acho que é totalmente assim com as armas. Nossa, será que demora para aquecer? Vim aqui, faço isso. É, tá, entendi. Tá, isso daqui é o que, ó. Descarrelhador. Dã, dã, dã. Ah, tá. Ah, às vezes tem que pôr um pouco de dano em alcance, mas desacelera muito. Vou usar isso daqui. E é tinta aqui, né? Laranja, né? A sucata. Melhora um pouquinho mais a velocidade, mais uma vez. E agora eu posso só começar a melhorar os outros. Parar de melhorar a velocidade agora. Tem que dar uma voltinha aqui para trás, né? Tem que ganhar um pouco. Tá ficando mais rápido o trem, ó. Onde que é o bagulho? É nessa casa aqui. O monstro hunter chegou, Dicey. Essa não é uma pesquisa ordinária, pergunte-se. Nós já tentamos lutar, Charles. Mas ele retira para a cidade, se ele é suficientemente malvado. Nós acreditamos que pode haver um jeito de encontrar Charles para cometer uma batalha mortal, porém. Disparso ao redor são três ovos. Os ovos, tá? Os ovos, tá? Ok, não tem nenhum motivo para acreditar nisso, mas o que é isso? Infelizmente, o proprietário de minerais de minerais, Warren Charles III, tem colocado guardas armadas dentro de cada minerais para proteger os ovos. Há um ovos na minerais, apenas abaixo da rua. Aqui é a chave para a minerais. Eu tenho marcado a entrada na sua mapa. Vamos ver o que dá para melhorar aqui o dano, né? Só melhorar quando vira, isso. Mesmo estando em 91, né? Não vou morrer de melhorar, de ficar com um percento a menos, né? Tá, né? Só vamos. Eu estou realmente achando que ele vai aparecer e quebrar mesmo. Não sei se dá para ver ali no mapa. Não lembro. Pelo menos. Tem um negócio aqui, ó. Que paramos. Essa caixa deve estar em casa sem coisa, hein? Uh! Esqueci que tem essas caixas que é random no mapa. Pode ter vários scrap. Que isso. Minha do Sul documenta o exumo da semana 1. Minha reação está correndo sem problema e já estamos vendo sinais de um veio sólido. Os ferramentos ainda estão aguardando, aguentando bem e terminamos de construir nosso abrigo. Não passamos muito tempo aqui, mas estamos adaptando e pegando um bom ritmo e cronograma para o trabalho. Até que todo mundo começar a morrer. Entendi. Vou pegar um scrap aqui. Espera. Vamos só melhorar o trem aqui, né? É sempre bom ter uns corpos de reserva. Por causa da vias do trem. Então, já que eu não posso melhorar nada aqui. É. Eu vou guardar esse daqui. Sempre bom ter uns corpos de reserva para a vida. É só entrar aqui. O que eu perdi? Ah, tá. A chave. Tinha uma chave, né? Tinha uma chave, né? Parece um cara aqui, né? Cato de frente para o Sr. Warren. Estamos... Enquanto minerávamos o trem mais distante, atravessamos uma perda que dava uma grande caverna. Tem algo estranho aqui e não sabemos o que é. Estamos fugindo que o Sr. Warren visite seu local da Menina do Sul. Quanto antes para não dar mais ações? Eudine, supervisor da equipe. Então era o Eudine. Que coisa triste, né? Nem parece que não tem como ser supervisor. Tá, definitivamente para... Ai, ver na... Pera aí que eu tenho que mudar o E mesmo. Ih. Esqueci que tinha coisa no E já. Ó. Muito melhor. De onde ficou me preocupando com o E? Tá tendo eventualmente coisa para cá. E tem o que? Um baú. Tá, eu gostei melhor que pique. Menos fazer o que, né? Ok. É bem fácil a menina. Uma tinta verde. Perca de coisa. Meio útil achei uma tinta verde. Vou continuar com a minha laranja. Ah, aqui é só scrapers. Tá, tá ótimo se são scrapers. Aqui eu acho que é o caminho que eu tenho que ir mesmo. O... O Charles. Ainda bem que eu tô aqui dentro. Eu lembro que eu não... Tinha um botão para agachar, eu acho. Não? Não tem botão para agachar. Olha que coisa ótima. Vamos lá, vamos lá. Cadê esse cara? Eu sei que eles andam em círculo. Tá, o Charles está definitivamente ali em cima. Eu tô realmente achando que ele vai ficar camperando ali. Ai meu Deus, eu espero que ele não me veja. O ovo. Tá, só voltar aqui. Oh, o cara me viu. Eu vou tomar, não vou. Ele tá atrás. Volta, volta. Nossa, ferrou muito. Eu vou sair daqui e o Charles vai vir louco por cima. O Charles. Tá, não tem tempo pra escape não. Veio. Vai. Veio. Certo. Eu não. Não vou mentors. Sejam todas. Fica para trás Ferrou Ferrou O trem não morreu Vai Queima 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 Morre morre, morre e morre O Gosteезdon do Missucata isso foi meio tenso, eu acho que eu tenho que parar de melhorar as coisas um pouco pra ter bastante sucato, que eu quase morri muito ali. Se a vira do trem acaba, daí ele vem pra cima. Tipo, ele começa me de galante, o vidro do trem acaba. Tá, vou voltar, né? Olha, isso não foi nem um pouco legal, tá, o que que tem pra cá? Pera, tá, não, continua reto, mas melhor, tem que fazer uma trajetória no mapa pra eu fazer todas as missões, agora eu tenho que ir reto, eu tenho que fazer essas luzes aqui, uma de arma e uma obrigatória, e essa daqui também. Vou fazer todas as missões, eu falei. Opa, vai ter um negócio aqui, que eu tenho que escolher o lugar que eu quero virar. Tá, eu quero virar pra cá, né, aqui na direita. Pera, eu tô esperando mesmo aparecer, eu devia ter apertado antes, eu não vou decorrer. É assim que eu não sucato. Tá, vamos só um pouquinho reto, né, só pra chegar mais perto com o bagulho ali, que eu vou ter que dar uma caminhada um pouco. só pra chegar mais perto com o bagulho ali. Só pra chegar mais perto com o bagulho ali, que eu vou ter que dar uma caminhada um pouco, que eu vou ter mais scrapes aqui. Para, falei que ia ter mais. Não, eu não vou baixar o jogo pegando todos os scraps que eu não tô Pera, eu tenho outro aqui Vendo cada pixel do jogo pra achar um scrap Eu não sou louco de fazer isso Eu vou ficar procurando por todos Porque eu vou ficar um bom tempo Eu acho que a quantidade de scrap Teria que ser até um pouco de sorte, né? Tem bastante scrapes aqui, eu já falo com aquele cara Só terminar de lutear Estou dizendo para que alguém do primeiro grupo de evocação envie outro barco Mas acho que todos pensam que o barco de suprimento do George ainda sai evacuando as pessoas Eles estão todos seguros e confortáveis no continente Mas não se sentem obrigados a garantir que os outros fujam Eu sei que não esperam que o Charles afunde o barco Mas mesmo assim Mesmo assim Eu pensar que já teria ido embora esse lugar a essa altura e ficam enjoado É, tiramos só, né? Meu Deus Meu Deus Os outros, na verdade, convidam alguém de nos ajudar Eu estou tão feliz que você vim Mas eu simplesmente não posso ficar mais longe Essa ilha é muito para os meus nervos lidar Eu trouxe todas as minhas condições aqui Então eu posso sair imediatamente quando o barco chegar Mas agora que eu penso nisso Eu esqueci o meu jornal em casa Você poderia trazer para mim? É uma jornada perfeita com certeza Mas você pode conseguir com aquele trem de sua Claro Eu vou lhe dar todas as minhas condições que eu tenho Só por favor Traga o jornal na próxima vez que você esteja aqui Tá? Aonde que é o bagulho dele? Nossa Nossa Tá Vamos subir, né? Quando estou gravando esse vídeo, então, do que antes de eu te alho mais para fugir do que eu tenho que gravar mesmo Que é FNAF 2 Eu estou fazendo um bom tempo tendo passado a noite 6 Mas eu sempre desisto de passar com o tempo e preguiça Mas é meio tensa, né? Que a diferença da dificuldade da noite 5 para 6 é muito grande Muito mesmo Bem tensa o negócio Então, eu não vou melhorar nada Cadê? Meu Deus do céu Estou aqui, ó Reto Estou aqui Não que eu vou agulhar tá, tem que vir nem aqui Vamos esperar que ele não apareça. Eu não lembro que missão que é essa. Eu lembro que tem uma missão que é um bicho que deixa a tela ficar bugado, eu não lembro muito. Descrever seu dia bem rápido antes que Warren descubra que estou descifrando com o anzelo. Minha teoria é que o Sr. Warren Warler III está tentando chocar e criar mais dessas criaturas de oito patas. Um exército inteiro para saber de que propósito. Encontrar um ninho de ovos enquanto limpavam de trituras morando lento. Também sabemos que são duros como diamantes, completamente indestrutíveis. Os mineradores passaram meses usando o prisma do tempo para sugar a energia de todos os ovos. Mas antes que conseguissem destruir os três últimos velhos árvores de Trif. Warren deve ter percebido como essas coisas são poderosas e, em vez de nos proteger delas, quero usá-las para dominar o mundo. Então, vamos voltar para o seu... Warren. E, em vez de no... Terceiro de noite. Não tem dúvida do que aquele cara é, né? Oooo. Oooo. Estou procurando aqui, de dentro do bunker, abaixo da roda. Oooo. 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 Ooooo. Aq. Estou per... Estou pe... Estou preso debatendo se o Warren nos fez trazer 우리 e nas famílias para esse inferno para não prezarmos ir embora ou para manter informações sobre as práticas e negócios dele longe do continente. De qualquer forma, eu quero aquele homem na furca. Thor me pediu para projetar uma arma nova para o Caçador de Monstros que o Dino está enviando e com que sei sobre o explosivo pode apostar que o vídeo lança foguetes mais poderoso de todos Warren você não tem nem chance vocês falam Warren Warren tem igual a missão aqui perto aqui tem que ir andando esse bem que eu já tenho aqui né acredito no momento aqui na minha frente é essa daqui que eu tô coisa do Greg é que em cima eu tenho que eu não falei com ele né e se eles tiverem que eles se tornarem em monstros criaturas como Charles para evitar isso nós precisamos de você cozinhar todos os três e usá-los para batar Charles para que possamos destruir ele o que eu tô todo mais esquecido falar com ele né tá onde que tá vendo no norte é eu não sei quantas partes vai ter esse assédio não gente por hoje tem várias missões cada vídeo vai ter uma na verdade eu só vou fazer essa última missão ali e GG é só aquela última missão ali e GG essa a minha mulher e aí e aí e aí tem ninguém para falar que não Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse foi o primeiro episódio No próximo vou fazer a missão E terminar Mais um pouco